É isso aí pessoal, mais um violão aqui, mais um serviço chegou pra mim fazer aqui hoje, bora começar mais um dia, dessa vez será um harmonics, vou colocar aquela corda elixir né, que é de lei, original zona, independente da marca do violão, a corda tem que ser a melhor. Ah, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês aí que ninguém sabe ainda, não contei pra ninguém, vou contar agora, quando eu tô fazendo a regulagem do instrumento pessoal, que eu pego ele pra regular, às vezes acontece de quebrar um pino desse aqui né, essas bolinhas aqui é um pino pra quem não sabe, e eu troco esse pino por conta própria e eu não cobro do cliente viu, e nas lojas aqui eu já cheguei a pagar 6 reais em um pino desse, só pra vocês terem uma ideia. Hoje em dia eu não pago mais, é claro, eu compro tudo pela internet, sai a 2 reais cada um pra mim, 2,50, mais ou menos essa faixa de preço, e aí quando eu pego pra fazer regulagem, então eu troco sem cobrar nada, entendeu? Então, às vezes a galera pode reclamar, ah o louco, mas tá caro pra fazer regulagem, ah essa corda aí não tá caro, a minha corda é elixir original, é a mais barata da cidade, e esses pinos aqui quando eles quebram eu nem falo pro cliente, eu só troco e já era, ele nem fica sabendo. Ó, pino quebrado pessoal, tá vendo? Como eu disse pra vocês, eu vou substituir ele, e não será adicionado nenhum valor, de nenhum centavo a mais, por conta desse pino. Pessoal, é o seguinte, eu tava aqui mexendo nesse violão né, peguei ele pra fazer uma limpeza, uma regulagem e tal, e aí cara, eu fui remover esse rastilho dele aqui ó, e sabe o que que eu descobri? Que esse rastilho do cara tá colado velho, inclusive foi colocado um calço aqui mano, como é que o cara faz um trampo desse? Não dá pra entender né? Ou seja, se eu precisar mexer nesse rastilho, não tem como, eu teria que remover ele, arrancar essa cola, e ele teria que comprar outro rastilho na real né? Como eu disse pra vocês, essas bolinhas aqui, os pinos, quando ela quebra, igual desse violão, quebrou uma quando eu fui tirar. Eu troco sem custo nenhum né, sem adicional nenhum, eu troco por conta própria, já é incluso já no valor da regulagem. Quebrando, se não quebrar, eu uso os mesmos, se quebrar algum, se eu ver que ele já tá trincado, quebrando, eu já troco, eu faço essa troca. Agora aqui não tem jeito né, aqui sempre precisa dar uma lixadinha aqui, porque fica meio comido pela corda, dá uma regulada as vezes né, quando troca a tensão da corda, mas esse aqui tá colado. E aí, aí pessoal, violão pronto, cordas novas elixir, os trastes brilhando, foram limpos, a escala hidratada no óleo, violão inteiro limpo, pinos novos, que o outro quebrou, o cavalete hidratado, só precisava fazer uma troca de rastilho aí, aí ele ficaria perfeito. E a tarraxa da corda reta também, fica com probleminha nela, o certo seria trocar.